Olá, amores! Mais um dia, amores. Mais um dia, mais um vídeo. Bem-vindo, meus amores. Bem-vindo, meus amores, que estão chegando ao canal Idaria Moriano, nosso canal. Sejam bem-vindos, amores. Aqui eu falo em Deus, superação, família, amor, amor e natureza, amores. Amores, amor, pra mim, é algo assim, tudo de bom, né? Amor, amar. Existem vários tipos de amor, né? E o amor, eu falo aqui no canal, eu falo do amor fraternal. Fartenal, amor em família, amor de mãe, de filho, de pai, filhos, de Deus para conosco que somos seus filhos. Amém, amores? Hoje eu quero compartilhar com vocês o aspargo alfinete, seu desenvolvimento em três meses, amor. Quero mostrar hoje pra vocês, né? Como ele desenvolveu em três meses. Sejam bem-vindos. Hoje será um vídeo bem breve, amores. Somente é para mostrar pra vocês, né? Olha, nossos pargos. Prantamos juntos, né? Prantamos juntos, trocamos de vasos, né? E olha como ele está em três meses. Maravilhoso, ó, pegou. Todos pegaram, todas as mudas que foi plantada, pegou, né? Olha. Eu acho fantástico essa hora, esse momento de estarmos juntos, né? Vendo como evoluiu as nossas plantas aqui no espaço e no nosso canal. Amores, ó. Você viu que ele age de uma maneira diferente? Em cada local que ele está, ó, ele age. Eu coloquei ele. São quatro vasos que foram plantados. Eu coloquei cada um em um local. Pra estar tomando o ar, o habitar, pra estar no habitar diferente, pra ver como eles reagiam, ó. Né? Eles reagem de maneiras diferentes, ó. Esse, todos no mesmo dia. E eles, amores, são fácil, fácil de cuidados. Eles amam meia sombra. E tudo sobre ele, né? Vou estar falando embaixo na descrição, amores. Embaixo na descrição, sempre na descrição do vídeo, você olha que está tudo sobre a planta. Olha. Olha esse aqui. Esse aqui. Substrato bem leve, bem drenado, tá? Vaso bem drenado. Eles amam isso. Eles amam. Olha o outro. Quatro vasos. Para compartilhar com vocês. Estão lindos, né? Maravilhosos. Fantástico. Amei. Amei, amei. O desenvolvimento dele, né? Foi fantástico. Foi maravilhoso, meus amores. Foi tremendo. Meus amores, por hoje é só. O que eu tenho para compartilhar com vocês. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe, amor, e sua vida, a vida, a sua família espiritual, financeira, em nome de Jesus. E realiza todos os sonhos e projetos do seu coração. Tudo que você tenha sonhado, tudo que você tenha projetado, venha a se tornar realidade em sua vida. Amém? Prosperidade espiritual, financeira, em nome do Senhor Jesus. Tudo de mais lindo para todos. Para você. Obrigada. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.